Uma ótima tarde para você que nos assiste pela TV Assembleia, agora são duas horas e doze minutos, nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica aqui em Belo Horizonte. É daqui que a gente acompanha a movimentação no Parlamento Mineiro, nesta terça-feira, dia 10 de setembro de 2024. Para esta tarde, aqui na Assembleia, estão previstas oito reuniões de comissões, além da reunião de plenário, que acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia. A reunião foi aberta pelo deputado Tadeu Leite, presidente da Assembleia Legislativa. Neste momento, o deputado Adriano Alvarenga está fazendo a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. ...reuniões anteriores e as quais são dadas por aprovadas e as subscreve. Informado da destinação da reunião, acompanha a mesa, o excelentíssimo, Sr. Ricardo Carlos Vasconcelos, diretor-presidente do Mercado Central de Belo Horizonte, Vanderlei Salgado de Paiva, desembargador Guilherme da Costa Oliveira Santos, delegado de polícia, titulado da Legacia de Eventos em Proteção ao Turista, representando a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a excelentíssima senhora professora Marli, vereadora de Belo Horizonte, o excelentíssimo Sr. Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDLBH e do Conselho Deliberativo do SEBRAE Minas, os deputados Mauro Tramonte, Antônio Carlos Arantes, Bruno Ingrid, registrada a presença dos convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição do vídeo, faça uso da palavra ao presidente, ou todo o requerimento que deu origem a essa homenagem, após a entrega de praca, o Sr. Ricardo Campos Vasconcelos, restuposto à presidência, profere as palavras alusivas ao evento. Agradeço a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerre a reunião, convocando os deputados e deputados para a ordinária de amanhã, dia 10 às 14 horas, com a hora do dia ser publicada. Levante-se à reunião. Obrigado, deputado Adriano. Em discussão à ata, não havendo a quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Obrigado. 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 A presidência suspende por dois minutos de trabalho. A presidência suspende por dois minutos de trabalho. A presidência suspende por dois minutos de trabalho. Agora são duas horas e dezenove minutos, voltamos a falar ao vivo direto do plenário da Assembleia Legislativa aqui em Belo Horizonte. Os trabalhos aqui no plenário já foram retomados e neste momento a deputada Macaé Evaristo faz o pronunciamento dela no plenário. Vamos acompanhar. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos os colegas. Eu queria falar com vocês, agradecer e recordar também, lembrar que no dia 1º de fevereiro de 2023, eu não estava sozinha quando eu cheguei aqui. Essa casa eu trouxe para minha posse a minha mãe, Maria Antônia Cesar Evaristo, minha mãe espiritual e a Lorixá Carme e Holanda. Elas me deram as mãos quando tomei posse como deputada estadual dessa Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que eu tenho muito orgulho de fazer parte e dizer que aprendi muito com cada um dos colegas deputados aqui. E é claro, só cheguei aqui porque eu tive o respaldo de 50.416 mineiros e mineiras, que confiaram a mim o seu voto. Bom, de lá até hoje foram 587 dias de dedicação total ao mandato que o povo mineiro me confiou. Estou emocionada, gente, porque eu estou chorando, vocês já sabem, não é? Bem, hoje eu venho dizer um até breve. No dia 9 de setembro de 2024, eu fui convocada à Brasília pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que me delegou a tarefa de assumir o Ministério dos Direitos Humanos. Ao responder, veio à minha memória, 1º de janeiro de 2023, quando o povo brasileiro subiu à rampa com o presidente Lula. O presidente subiu de mãos dadas com Francisco Carlos do Nascimento, uma criança negra de 10 anos. Aline Souza, mulher negra e catadora de recicláveis. Raoni Matukure, grande líder e referência indígena. Ivan Barão, um antigo amigo, ativista pelos direitos PCD nas redes. Wesley Viesba Rodrigues, metalúrgico e beneficiário do FIES. Murilo de Quadro Jesus, professor e representando a vigília Lula Livre. Jusimara Falso dos Santos, cozinheira e Flávio Pereira, artesão. Na época e até hoje, eu me emociono com a força dessa imagem. E ao aceitar ser ministra, confesso que não foi fácil, eu coloco essa responsabilidade em prática. Eu sou uma mulher preta, nascida em São Gonçalo do Pará. Gente, eu nasci numa família que apostou na educação. apostou na educação para vencer o racismo. Minha mãe, ela foi vereadora, ela foi quase tudo, Bela. Minhas tias são trabalhadoras domésticas. Meu pai era ex-combatente, ele foi servidor, Betinho, auxiliar de serviço da Secretaria, Estado da Educação. Mas essa minha família, ela me ensinou que a gente não é sozinho para lutar. E que a gente luta, não é pela gente, é pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, por homens e mulheres, por negras, negros, pretos, pobres, pessoas vítimas da opressão. É por isso que eu entrei na política institucional, com o compromisso de ser voz. Quem não tem voz, voz de quem não tem voz. De me colocar como mulher preta e periférica, na construção de uma outra política. E é por essa razão que eu me licencio, né, do meu mandato em Minas. Por entender que, neste momento, minha missão alcançará todo o Brasil. Assumo como uma grande responsabilidade dar encaminhamento a quase 7 mil denúncias de assédio, dentre elas, assédio sexual, pela contra crianças e adolescentes, recebida no Ministério dos Direitos Humanos, no ano de 2024. Então, minha prioridade é essa, gente, é fortalecer as políticas desse Ministério, que são políticas que salvam vidas. E que a gente vê aqui, eu vi nesse tempo que eu passei aqui, acompanhava a Comissão de Direitos Humanos, e a gente vê aqui que não é só na Comissão de Direitos Humanos, porque direito humano é ter acesso à moradia, direito humano é ter direito à comida na mesa, direito humano é ser quem a gente nasceu, como a gente é, né. Enfim, lembrar sempre da Bela, que a gente não tem uma política forte para tornar as ruas visíveis para a população de rua, que a gente não tem, gente. Eu sei que é difícil aqui, muitos deputados têm trabalhado com a pauta das pessoas idosas. E a gente sabe a dificuldade que é. O nosso país cresce o número cada vez mais de pessoas idosas. E muitas vezes essa responsabilidade recai sobre as mulheres. As mulheres que já cuidam das crianças, as mulheres que cuidam dos jovens, as mulheres que são chefes de famílias, e as mulheres que muitas vezes idosas cuidam de outras pessoas mais idosas, sem nenhum apoio. Eu preciso falar de política, de cuidados. Bem, essa emoção, ela é grande, porque a responsabilidade é muito grande. Mas antes de ir, é claro, eu preciso muito agradecer a cada um e cada uma, cada deputado e cada deputada, a cada trabalhador e cada trabalhadora dessa casa, primeiro pelo acolhimento, pelo carinho, pela atenção, e quero agradecer também pelos fights, não é, gente? Porque essa casa é isso, é o lugar da gente defender nosso ponto de vista, nosso posicionamento, que muitas vezes são antagônicos, mas isso não nos impede de querer o bem a cada um. Porque mesmo que a gente tenha diferença de ideias, eu sigo acreditando no mundo que pensar diferente não é motivo para a gente odiar e não é motivo para a gente querer o extermínio das outras pessoas. Eu não posso também ir embora sem pedir a vocês que cuidem do Estatuto da Igualdade Racial para Minas Gerais e que essa casa aprove esse estatuto. A gente teve aqui um apoio incondicional do nosso presidente, Tadeu Martins Leite. Eu tenho muito orgulho de estar aqui com a nossa vice-presidência. Eu sempre falo, gente, vamos inventar uma forma. Nós temos que pôr a foto da Leninha nessa Assembleia Legislativa. Em 200 anos, é a primeira vez que a gente tem uma mulher vice-presidência. Então, eu não consegui inventar, mas continuo achando que nós temos que fazer isso e no dia estarei aqui, Leninha. Se Deus quiser, para descerrar aquela cortininha e a gente ver seu sorriso, que é tão acolhedor nas paredes aqui da Assembleia Legislativa. Então, gente, me ajudem, ajudem aqui as deputadas pretas a aprovar o Estatuto da Igualdade Racial. Muitas vezes eles querem criar uma falsa ideia de que nós, população negra, nós somos minoria. Mas em Minas Gerais, gente, nós somos 58% desse Estado. Mas quando você pensa o orçamento que nos alcança, é um minúsculo, é a menor parte desse orçamento que alcança a população negra, que está nas periferias dos nossos grandes centros urbanos, que estão nos quilombos, que estão nas comunidades tradicionais, que estão no nosso povo do campo. Então, esse Estatuto, ele é muito importante, porque ele vai buscar e trazer mecanismos para que a gente possa trabalhar em Minas Gerais e que essa Casa possa trabalhar também do ponto de vista orçamentário para alcançar essas populações. Para finalizar, eu quero dizer que Minas Gerais está mais forte no governo federal. E que vocês podem contar comigo para defender os interesses do nosso Estado, principalmente, é claro, naquelas portas que a gente atua, mas vocês sabem que desenvolvimento, melhorar a vida, a qualidade de vida de toda a população mineira, porque não tem jeito da gente ser mineiro e não amar essas terras. Eu tenho, assim, um profundo amor pelo nosso Estado, porque, principalmente, eu tenho um profundo amor pelas pessoas. Eu sou educadora, eu sou freiriana, e o Paulo Freire, ele tem uma frase que eu amo, que me acompanha, que ele fala que, de amar as pessoas, de amar a gente, de amar o mundo. Eu sou educadora, porque, primeiramente, eu amo as pessoas, eu amo o mundo, mesmo sabendo, gente, que a gente pode ser diferente, ter divergências, ter antagonismos, mas eu acredito na democracia, eu acredito nesse espaço da Assembleia Legislativa. Eu acho que a gente precisa honrar esse parlamento, e eu honro muito, sou muito grata. Me licencio, e quero dizer a todos vocês, acho que agradecer a todo mundo, já não posso esquecer os trabalhadores da Assembleia que nos acolhem, cuidam da gente, carregam a gente no colo. Agradecer as assessorias, a assessoria do meu mandato, mas também a assessoria de vários, de vocês, porque as assessorias aqui se ajudam mutuamente e nos ajudam muito. Então, sou muito grata, muito grata, e dizer para vocês que o desafio não é pequeno, mas o Guimarães Rosa já ensinou para a gente o que a vida pede da gente, é coragem, nós vamos à luta, temos muito trabalho a fazer, e quero deixar aqui um beijo no coração de cada um de vocês. Aplausos Obrigada, deputada Macaé, acho que em nome do Parlamento não tenha dúvida do orgulho e da honra que todos nós temos nesse momento de vê-la tendo a oportunidade nesse momento de representar, claro, os 21 milhões de mineiros, mas de uma certa forma também esse Parlamento pela primeira vez na história da Casa como Ministra de Estado. Então, que Deus te abençoe nesse novo caminho e pelo seu conhecimento, competência, por suas lutas que fez ao longo da sua jornada como parlamentar, através dos movimentos, eu tenho certeza que você vai trazer esse mesmo trabalho, essa mesma vontade e essas mesmas conquistas para todo o Brasil nesse momento. Então, em nome de todo o Parlamento, eu quero aqui lhe parabenizar e lhe desejar muito boa sorte e que Deus lhe abençoe nesse seu novo desafio no governo federal. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. presidência, no uso das suas atribuições, reforma de despacho anterior determina que o projeto de lei 1097-2015 do Ságeno Tordix havia sido distribuído nas comissões de justiça e de fiscalização financeira, seja redistribuída às comissões de justiça e de administração pública em razão de natureza da matéria, ficando mantidos os demais atos forciais praticados até o momento. Presidência, da mesma forma, a reforma de despacho anterior determina que o projeto 1098-2015, também do Ságeno Tordix, que havia sido distribuída às comissões de justiça e de administração financeira, seja redistribuída às comissões de justiça e de administração pública em razão de natureza da matéria, ficando mantidos os demais atos forciais praticados até o momento. Presidência, no uso das suas atos forciais, reforma de despacho e determina que o projeto 2649 do deputado Isaru Calais, que havia sido distribuída às comissões de justiça e de administração financeira, seja redistribuída às comissões de justiça e à administração pública em razão de natureza da matéria, ficando mantidos os demais atos forciais até o momento praticado. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 8.257 e 8.304 da Comissão de Agropecuária, 8.261, 8.262, 64, 65, 68 a 70, e 8.277, 80, 82 e 83 da Comissão de Administração Pública, 8.285 e 86 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 8.292 a 96, e 8.325 da Segurança Pública, 8.300 e 301 da Comissão de Minas e Energia, 8.306 e 19 da Comissão de Transporte, 8.331 da Cultura, publico para os fins o artigo 104 do nosso Regimento Interno. A Comissão de Cultura comunica a apreciação conclusiva da matéria da reunião ordinária, dia 4 de setembro de 2024. Requerimento nº 8.022 de 2024, deputado Gil Pereira e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, autor do projeto de lei que cria o programa de pleno pagamento de dívidas dos Estados, e o senhor Davila Ocolumbre, relator da matéria, nessa casa legislativa, pela maestria na condução do processo que levou à aprovação deste projeto. A presidência defere o requerimento, conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento nº 8.298 e 24, deputado Arnaldo Silva, solicitando a retirada e tramitação do projeto de lei 919-23, que se encontra em excesso do projeto 121 de 23. A presidência defere o requerimento, conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do nosso Regimento Interno. Descortada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. A presidência vai solicitar ao deputado Arlen Santiago que faça uma rápida chamada das deputadas e deputadas, para que a gente possa iniciar o processo de votação neste momento. Cadê o leite? Leninha Duarte Bechi Betinho Binto Coelho Antônio Carlos Arantes Alencar da Silveira São 2 horas e 36 minutos, você está acompanhando direto do plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta terça-feira, dia 10 de setembro de 2024. Neste momento, o deputado Arlen Santiago está fazendo a chamada dos deputados para a contagem do quórum aqui no plenário, uma vez que há 18 projetos de lei para a votação dos deputados na pauta, entre eles o projeto que modifica as alíquotas pagas pelos servidores estaduais pelo Ipseng Saúde, projeto que tramita em primeiro turno e é do governador Romeu Zema. Enquanto a contagem do quórum é feita aqui no plenário, eu vou conversar com o meu colega Heitor Peixoto, que está aqui do meu lado acompanhando esta reunião ordinária. Heitor, boa tarde para você, seja bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Heitor, podemos falar um pouquinho da manifestação da deputada Macaé Evaristo, deputada agora ministra de Estado, né Heitor? Ministra de Direitos Humanos, escolhida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aceitou o convite e fez a despedida dela aqui na tribuna. Muito emocionada, né Heitor? Essa questão da despedida da Macaé até mudou um pouco da dinâmica do plenário, né Fernando? Porque quando a gente tem reuniões de votação, que é o que está se configurando agora, a chamada agora para votação de projetos, normalmente a gente não tem a fase de oradores, de deputados discursando, mas ali houve uma exceção. Então, para a deputada Macaé Evaristo, exatamente para fazer essa despedida aqui, pelo menos momentânea aqui dos deputados, das deputadas da Assembleia, ela discursou bastante emocionada, né Fernando? A gente pôde ver isso aqui, ela foi aplaudida de pé e por deputados de todos os blocos, a oposição ali mais à frente no plenário, sentada mais próxima ali à tribuna de onde ela falou, a base um pouco mais atrás, mas por duas vezes, deputada Macaé Evaristo, agora nomeada aí para o Ministério dos Direitos Humanos, o governo federal, sendo aplaudida de pé aqui para os parlamentares, tanto no início quanto no fim da fala. Ela lembrou do dia da posse como deputada, né Fernando? Em fevereiro de 2023, lembrou aí dos 50 mil votos que ela recebeu para chegar aqui no parlamento, dos 587 dias de mandato até aqui, falou que veio dar um até breve, né? E falou desse chamamento que recebeu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para esse posto de ministra dos Direitos Humanos, falou que não foi uma escolha fácil, que ela, Fernanda, ela traz para o espaço da institucionalidade política, a representação, a voz dos que não têm voz, foi a expressão que ela usou aqui. E por essa razão, para manter e para seguir nessa linha de atuação política, ela se licencia do mandato de deputada agora nessa outra missão no Poder Executivo Federal. Falou que uma das tarefas, missões que ela terá pela frente aí é a apuração de 7 mil denúncias que chegaram ao Ministério dos Direitos Humanos só em 2024, denúncias inclusive de assédio sexual, inclusive também contra crianças e adolescentes. Ela fez alguns pedidos também, né, Fernanda, durante essa fala, pedindo aí que os deputados cuidem do Estatuto da Igualdade Racial, uma pauta caríssima, não só para as deputadas negras da Assembleia que apresentaram essa pauta aqui no Parlamento, mas para todo o povo de Minas Gerais no sentido de garantir equidade a esse Estado. Ela lembrando, né, da maioria de pessoas pretas que existe não só na população brasileira, mas também aqui em Minas Gerais, isso está registrado pelo Censo do IBGE, então a necessidade da criação desse instrumento de garantia de equidade, garantia de direitos para pessoas que, infelizmente, ainda muitas vezes enfrentam violações de todo tipo, inclusive aqui no Estado de Minas Gerais. E falou também, Fernanda, da missão que ela tem de educadora, né, Macaeta, em formação, aí na área de educação, lembrou também desse papel que ela sempre exerceu ao longo da sua vida política. Lembrou muito da origem humilde dela também, né, Itor? Falou do pai, de tios e tias que tiveram profissões, né, humildes, falou de parentes que exerceram a profissão de empregada doméstica, e foi exatamente nessa hora que ela se emocionou, né, Itor? Ela disse que a família dela deu valor à educação e por isso ela chegou onde chegou. Ela falou isso, ela comentou, fez questão de trazer a família no dia da posse, né, a mãe, outros familiares também, para chegarem junto a ela no espaço de poder, que é uma vitória não só dela, é uma vitória coletiva, né, exatamente nesse aspecto da representatividade que ela tem aí junto à população negra. e agora, nessa nova fase, nessa nova missão que ela assume a partir de agora no governo federal. Muito bem, Itor, a gente teve já a chamada para a contagem do número de deputados que se encontra aqui no plenário. A gente tem uma pauta de 18 projetos de lei a serem votados aqui pelos deputados. E agora, então, sai o número 41 deputados presentes, então temos quórum para votação. Então, vamos acompanhar. Deputado de 53 de 21, deputado Gil Pereira, que declara como patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado, a dança folclore catopê. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. A presidência retira de pauta este projeto pela ausência do autor de votação em segundo turno, em lei 1522-23, a deputada Andréa de Jesus, que declara como de relevante interesse cultural do Estado, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Cidade Jardim, com sede em Belo Horizonte. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto e peço atenção aos deputados e deputadas. Em votação. O plenário vota neste momento o primeiro projeto, que é da deputada Andréa de Jesus, então, que declara de relevante interesse cultural do Estado, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Cidade Jardim, com sede aqui em Belo Horizonte. A escola foi fundada em 13 de abril de 1961 e tem as cores vermelho, preto, amarelo e branco como representação da escola. Presidência, vai proceder a segunda chamada de votação em votação. Ainda de acordo com a autora, a deputada Andréa de Jesus, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Cidade Jardim fez sua estreia triunfal no Carnaval de 1962, sem receber subvenção pública. Naquele ano, já chamou a atenção do público e das autoridades, conquistando o título de campeã extra do Carnaval de 1962, com o enredo fauna brasileira. Votaram sim, 36 senhores e senhores deputados, o voto não ou em branco. Mais a presença do deputado Roberto Andrade, deputado Leandro Genaro, está aprovado o projeto. Eu voto sim, presidente. Registro, voto sim, deputado Roberto Andrade. Votação em primeiro turno, proédio de lei 329, 23, deputado Ricardo Campos, confere ao município de Mirabela o título de capital estadual da Carne de Sol. Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto em votação. De acordo com o deputado Ricardo Campos, autor desse projeto, Mirabela, no norte de Minas, é conhecida pela qualidade da famosa Carne de Sol. Segundo o parlamentar, esta iguaria é tão importante para a cidade, que já é considerada a capital da Carne de Sol em Minas Gerais, sendo referência no processo de produção, na qualidade do produto, na comercialização, porque é muito apreciada por moradores da região e também por turistas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Presidente. Também, de acordo com o deputado Ricardo Campos, o processo de produção da Carne de Sol em Mirabela é uma tradição que passa de geração em geração e envolve técnicas artesanais que preservam o sabor e a qualidade da carne. Além disso, o clima seco e ensolarado da região favorece o processo de secagem da carne, garantindo um produto final com textura e sabor únicos. Votaram, sim, 38, senhoras e senhores deputados. O voto não em branco, mas a presença do presidente está aprovado o projeto. Registro de voto, sim, deputado Lelecos. Discussão em segundo turno, Proédio de Lei, 5.060, de 18. Deputado doutor Jean Freire, que dispõe sobre a criação de cadastro de médicos especialistas no Estado e da outras providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto. Na hora do desesquisa, inserce a discussão. Portanto, vamos lá, início, a votação deste projeto. Em votação. Essa proposta do deputado doutor Jean Freire, cria no âmbito aqui do Estado, na Secretaria de Estado de Saúde, um cadastro de médicos especialistas que atuam nas unidades hospitalares credenciadas no Sistema Único de Saúde no Estado. A ideia é garantir à população o direito à informação sobre a modalidade de especialização do conjunto de profissionais da área médica em exercício aqui no Estado. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. O texto em votação agora é o mesmo que foi aprovado em primeiro turno. E o do primeiro turno tem origem em um parecer da Comissão de Saúde, o substitutivo número 2, que insere o comando do projeto no dispositivo da lei que trata especificamente dos direitos do usuário dos serviços de saúde no Estado. votarão 540, senhoras e senhores deputados, ou voto não, ou em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, pré-de-lei 2.797, deputado Tito Torres, que altera a destinação do imóvel de que trata a Lei 16.664, de 5 de janeiro de 2007, que autoriza o Poder Executivo adora o município de São Miguel do Anto. O imóvel especifica que a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, na hora do decidência, recebe a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Agora em votação, o projeto do deputado Tito Torres, que altera a destinação de um imóvel. Esse imóvel passa a destinar-se ao funcionamento de uma unidade básica de saúde, uma UBS, na cidade de São Miguel do Anta, que fica na zona da Mata Mineira. Segundo o autor, essa alteração é necessária por causa da impossibilidade do funcionamento de um centro comunitário para a realização de eventos socioculturais e educativos, que era a previsão anterior. Registro a presença, nesta casa, do ex-deputado Anselmo Domingos. Seja sempre bem-vindo ao Parlamento Mineiro. Votaram-se em 40, senhoras e senhores deputados, um voto na mão em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, o prédio de lei 371 de 23, o deputado Charles Santos, que dispõe sobre a contratação de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais na estrutura da Secretaria de Estado de Saúde, para oferecer atendimento às vítimas de depressão e tendências suicidas. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1, que apresenta o vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, na hora ou em seguida, encerra-se a discussão. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, com a palavra o deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas, aqueles que nos assistem, nos acompanham. Eu quero encaminhar, senhor presidente, de antemão, pela aprovação deste projeto. Projeto que vem a calhar, que vem ao encontro, não só do setembro amarelo, mas para todos os dias, todos os meses do ano, porque falamos de saúde mental, e saúde mental é coisa seríssima. Eu quero aproveitar, senhor presidente, o ensejo, fazer aqui um convite especial a todos os colegas. No dia 16 de setembro, próxima segunda-feira, nós estaremos debatendo justamente este tema dentro da Comissão de Saúde, fazendo duas audiências públicas, uma às 10 da manhã, com vários painéis, sequencialmente às 14 horas, também com outros palestrantes, para falarmos dos impactos das redes sociais na saúde mental. Eu quero convidar os colegas que possam, queiram participar, trazendo contribuições, ideias. Vamos juntar forças em favor da vida. Será nesta segunda-feira, dia 16, às 10 da manhã, e também às 14 horas, com transmissão pela TV Assembleia também. Aproveitando, senhor presidente, fazendo o registro aqui, cumprimentando a nossa ministra, deputada Macaé, estimando sucesso para ela e dando já as boas-vindas ao doutor Elita Arquini, que está chegando aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Charles. Vamos dar início à votação do projeto. Salve, emenda, em votação. Projeto, então, do deputado Charles Santos, que oferece atendimento, que visa oferecer atendimento às vítimas de depressão e tendências suicidas aqui no Estado. Lembrando que hoje, dia 10 de setembro, é o dia nacional de prevenção ao suicídio. Projeto, então, sendo votado neste dia bastante simbólico. Precisa proceder à segunda chamada de votação, em votação. Vimos aí o autor do projeto, o deputado Charles Santos, pedindo aos deputados e deputadas a aprovação desse projeto. Lembrou do setembro amarelo, que essa data, esse mês que marca a questão da prevenção ao suicídio, falou da importância da saúde mental e chamou para duas audiências da Comissão de Saúde exatamente nessa temática, no dia 16, às 10 da manhã, às 2 da tarde. Votaram sim, 41, senhoras e senhores deputados. O voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Salve, emenda. Em votação, neste momento, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Essa emenda traz apenas uma questão aqui de redação, emenda número 1, que trata aí da questão da data de... que a lei entra em vigor na data de sua publicação. É uma acréscima aqui no artigo 3º desse texto do projeto de lei. Votaram. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 36, senhoras e senhores deputados. Um voto não ou em branco. Registro, voto sim, deputado Elismar Prado. Mais a presidência do deputado João Vitor Xavier e Tito Torres. Está aprovado a emenda. Discussão em segundo turno. Prédio de lei 616 de 23, da deputada Lohana, que autoriza o Poder Executivo, adora os municípios de Itaúna, ou imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto não é orador de inscrito em certa discussão. Portanto, vamos iniciar a votação do projeto. Em votação. Esse projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaúna um imóvel com área de 160 metros quadrados. Esse imóvel destina-se à ampliação e ao funcionamento do pré-escolar municipal Neuza Rosa Tupinambás. Lohana. A presidência vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Temos na tramitação desse projeto um ofício da Secretaria Municipal de Educação de Itaúna, manifestando interesse no recebimento desse imóvel, dizendo ser necessária a ampliação desse pré-escolar já mencionado. E também temos uma nota técnica enviada pelo governo, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, concordando com a doação do imóvel, considerando que ele vai trazer benefícios para a população de Itaúna. Votaram, sim, 41, senhoras e senhores deputados. No voto, não, em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, Projeto de Lei nº 1051, de 23, deputado Leleco Pimentel, que declara que o patrimônio histórico, cultural, religioso, turístico e social da natureza imaterial de Minas, a festa dos mineiros, realizada há mais de 100 anos no distrito de Santa Antônia do Leite, em Europreta, a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto, na forma do vencido. Em primeiro turno, em discussão, o projeto, na hora do ensquisa, em céssia, a discussão... Presidente, rapidinho, 30 segundos. ...para encaminhar com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Presidente, hoje é dia de júbilo, ou seja, de muita alegria para todos os deputados e deputadas da Assembleia. Se tem uma coisa que nos colocou a todos e todas, e posso dizer, todes, foi a nomeação da nossa deputada, professora Macaé Evaristo, como ministra de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns vão discordar, mas eu vou cometer aqui esta palavra que não é para ofender ninguém. Agora sim, Minas Gerais tem uma ministra à altura dos desafios que nós entendemos que esta Assembleia Legislativa colocou para a pauta. Por isso, Macaé, todo mundo está muito feliz e nós sabemos que o seu trabalho será para que o nosso Brasil se livre, não só desse racismo estrutural, desta vergonha, deste machismo que assola, que mata. Mas hoje, em especial, eu quero também dizer do dia que é o Setembro Amarelo. Hoje é o dia de prevenção contra o suicídio. E todos sabem que é importante tratar a depressão como doença e cuidar do semelhante, do irmão e da irmã. Para isto, temos que nos somar no cuidado com a vida. Eu, por fim, agradeço aos deputados e peço o voto para que o nosso projeto de lei que reconhece a Festa dos Mineiros que acontece há quase 130 anos no distrito de Santo Antônio do Leite, Ouro Preto, como patrimônio material e imaterial, para que esteja no calendário oficial do município e para que o nosso povo que dê origem ao nosso Estado, tanto pelo nome do seu trabalho, mas que também é promotora de cultura e que quer a vida e que esta festa sobreviva nas centenas de milhares de anos que a humanidade vai ter que lutar para cuidar do planeta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço o voto, sim, para o projeto de lei aos deputados e deputadas desta Igreja Assembleia. Obrigado, deputado Leleco. Portanto, vamos dar início à votação do projeto. Em votação. O projeto, então, declara como patrimônio histórico, cultural, religioso, turístico e social de Minas Gerais a Festa dos Mineiros, realizada há mais de 100 anos em Santo Antônio do Leite, que é distrito de Ouro Preto. Segundo o deputado Leleco Pimentel, essa festa é uma manifestação cultural e religiosa que nasce a partir da gratidão ao padroeiro do distrito Santo Antônio no final do século XIX. O deputado autor do projeto, Leleco Pimentel, também lembra que no final do século XIX, mineiros percorriam um vasto caminho até o município de Nova Lima para trabalhar na mineração do ouro e a falta de direitos trabalhistas e condições minimamente dignas de trabalho culminava em muitos acidentes e mortes, levando a devoção ao santo. votaram sim 36 senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco, registro de voto sim deputado Arlen Santiago, presença do deputado Tiago Cota e este presidente está aprovado o projeto. Discussão segundo o túmulo de lei número 1224 e 23, deputado Lucas Lasmar, que declara como de patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da educação de Minas Gerais, a escola estadual Mário Campos e Silva localizada no município de Oliveira, a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, na hora do século XIX encerra essa discussão, vamos dar início à votação desse projeto. Em votação. De acordo com o deputado Lucas Lasmar, autor do projeto, a escola estadual Mário Campos e Silva em Oliveira foi criada por iniciativa popular do professor Sílvio Nazaré em 10 de agosto de 1957 com o nome de Escola Técnica de Comércio Oliveirense. A escola mantém o ensino fundamental. presidência vai proceder segundo chamado de votação. Em votação. Essa instituição tem aí os os anos finais do ensino fundamental, ciclo intermediário com duração de dois anos de escolaridade, sexto e sétimo ano e ciclo da consolidação com duração de dois anos, oitavo e nono anos. Também, educação de jovens e adultos. Votaram sim, 41 senhoras, senhores deputados, ou voto não ou em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo do Proje de Lei, 1569 de 23, da deputada Beatriz Serqueira, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado a corporação musical Euterpe Homero Maciel, do município de Turmalina. Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não oradores e seguidos em certa discussão, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. De acordo com a autora desse projeto, a corporação musical Euterpe Homero Maciel existe desde 1840 e é a segunda banda de música mais antiga do Estado de Minas Gerais. Ela foi fundada por alguns padres que moravam em um sítio na região de Turmalina. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Deputada Beatriz Serqueira, autora do projeto, também argumenta que nos textos do projeto de lei que a corporação musical foi vencedora do primeiro concurso estadual de bandas de Minas Gerais que é uma banda de referência regional com participação em vários encontros de bandas e apresentações em diversas cidades do Estado além de tocatas em festas religiosas do município e de toda a região. votarão 138 senhoras e senhores deputados o voto não em branco mas a presença desse presidente está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno por lei de lei número 2.509 de 24 deputado Rodrigo Lopes que altera a lei número 11 1902 de 5 de setembro de 95 que cria medalha a presidente Juscelino Kubitschek a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto na hora dos esquecimentos em certa discussão portanto vamos dar início a votação desse projeto em votação o objetivo desse projeto é incluir o presidente do tribunal regional federal da sexta região no conselho permanente responsável pela concessão da medalha presidente Juscelino Kubitschek hoje esse conselho tem representantes da Assembleia Legislativa Tribunal de Justiça o governador do estado prefeito de Diamantino presidente da casa de Juscelino do Instituto JK e um membro da família de Juscelino Kubitschek Tribunal Regional Federal da sexta região que foi criado em 2022 o autor do projeto então argumentando que a inclusão do presidente dessa nova corte no conselho permanente dessa medalha fortalece a representatividade do judiciário federal garantindo que as decisões do colegiado estejam em consonância com os avanços e necessidades contemporâneas da sociedade mineira votaram sim 39 senhoras e senhores deputados vou votar no em branco portanto está aprovado o projeto e de votação deputado Gustavo Santana discussão primeiro turno por lei de lei 4.328 de 17 do deputado Sargento Rodrigues que declara como patrimônio cultural do estado a festa do vaqueiro de Nanuque região a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsistúrbio 1 que apresenta em discussão o projeto na hora 2.627 da discussão a presidência retira de pauta pela ausência do autor e neste momento em discussão o primeiro turno do prédio de lei 1246 de 19 do deputado Mauro Tramonte que institui a campanha permanente de combate ao assédio à violência contra mulheres nos eventos culturais e esportivos realizados no estado e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsistúrbio 1 que apresenta a comissão dos direitos da mulher opina pela aprovação do projeto na forma do subsistúrbio 1 da comissão de justiça com a emenda número 1 que apresenta e a comissão de desenvolvimento económico opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 da Comissão de Justiça, com a emenda número 1 da Comissão dos Direitos da Mulher. Portanto, em discussão o projeto, na hora de adores inscritos, encerra essa discussão para encaminhar com a palavra o deputado Mauro Tramonti. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhoras deputadas, eu fico muito contente que hoje a gente está votando aqui, em primeiro turno, nosso projeto de lei 1246-2019. O presente projeto, senhor presidente, ele busca aí combater o assédio e a violência sofrida por mulheres em eventos esportivos e culturais do Estado de Minas Gerais. O projeto foi aperfeiçoado nas comissões, ampliando esse combate para todos os eventos de lazer. Este problema, infelizmente, é um retrato de parte da cultura brasileira, que é cercada de traços machistas e misóginos. A norma em proposição tem dois grandes objetivos. O primeiro é o amparo às mulheres vítimas de assédio e de violência em eventos esportivos ou culturais. Este amparo será viabilizado por meio de destinação de local especializado para recebimento de denúncias de assédio e de violência sofrida por mulheres no próprio evento. O segundo grande objetivo da legislação, senhor presidente, colegas, é a conscientização e engajamento da sociedade no respeito à mulher e amparo no seu direito de lazer. Objetiva-se com a realização de campanhas educativas, exibição de vídeos e divulgação de órgãos de proteção à mulher, a mobilização da sociedade nessa causa. Por meio dessas ações, as mulheres vão ser informadas dos seus direitos, vão se sentir encorajadas a denunciar relacionamentos abusivos e terão maior segurança para poder desfrutar seu momento de lazer. Quando, da propositura deste projeto, estávamos em meios às notícias de abusos cometidos em eventos esportivos e culturais. Isso, infelizmente, não mudou. Por isso, precisamos criar políticas públicas para o combate permanente dessas práticas. Enfim, nós agradecemos aí, tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado por unanimidade aqui nessa Casa, porque é mais uma lei aqui que nós estamos propondo em proteção às nossas mulheres. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Parabéns pelo projeto. Portanto, vamos dar início à votação do subsistente mineiro 1, salvo emenda. Em votação. A ideia desse projeto, do deputado Mauro Tramonte, então, é instituir aqui no Estado campanha permanente de combate ao assédio e à violência contra mulheres em eventos culturais, esportivos e também de lazer. Então, o projeto prevê uma série de ações a serem realizadas e objetivos a serem alcançados neste sentido e também sanções para casos de descumprimento. Votação. O projeto descreve aqui algumas ações dessa campanha, entre elas aqui a realização das campanhas educativas de enfrentamento e denúncia ao assédio e à violência contra mulheres, entrega de folhetos informativos e anúncios no sistema de som desses eventos, divulgação de vídeos ou reprodução de áudios que combatem o assédio e à violência contra a mulher durante parte dos intervalos dos eventos esportivos, culturais e de lazer, dentre outras ações. Votarão 540 senhoras e senhores detutados ou voto não ou em branco, portanto, está aprovado o projeto de salvo emenda. Nesse momento, nós vamos votar a emenda comparecer pela aprovação. Em votação. Essa emenda trata de um aditivo no texto de uma parte desse projeto. No lugar de eventos culturais e esportivos, o novo texto fala em eventos culturais, esportivos e de lazer. Presidência, para proceder a segunda chamada de votação. Em votação. O deputado Mauro Tramonte, inclusive, explicou a questão dessa emenda, expandindo o alcance dessa proposição de lei para todos os eventos do Estado, não só os culturais e esportivos, mas também eventos de lazer. Por isso, a emenda fazendo esse ajuste no texto, para que todos os eventos do Estado contenham essa preocupação de enfrentamento à violência contra a mulher. votarão, sim, 33 senhoras e senhores deputados, não o voto não ou em branco, mas as presenças do deputado Tiago Cota, deputado André de Jesus, deputado Antônio Carlos Arantes, Arlen Santiago, Chiara Biondini. Portanto, está aprovada a emenda número um. Discussão em primeiro turno do Proédio de Lei, número 3.716 e 22, da deputada Leninha, que reconhece como de relevante interesse histórico e cultural do Estado a cultura barranqueira do município de Pirapora. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número um que apresenta, a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número dois que apresenta. Em discussão, projeto... Deputada Amanda está escrita para discutir, vai discutir o projeto, deputada Amanda? Portanto, não há oradores inscritos, encerça a discussão. Vamos dar início, neste momento, à votação do subsídio número dois. Em votação... É registrar sim no projeto anterior. Em votação, projeto da deputada Leninha, segundo ela, o termo barranqueiro é utilizado por vários autores para designar as populações tradicionais que vivem às margens dos rios e várzeas, sobretudo às margens do rio São Francisco. As pessoas que nascem em Ipirapora e nas cidades vizinhas são também conhecidas como barranqueiras por organizarem suas vidas nas barrancas do Velho Chico. A presença vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação... Deputada Leninha, ela relata que também descreve os objetivos da declaração de que trata essa lei. Dentre eles, a preservação e a conservação dessas práticas, o direito à preservação da história, memória, identidade, de tradições e referências culturais da comunidade e a promoção e difusão dos bens de valor cultural pertencentes a essa comunidade. Votarão 136, senhoras e senhores deputados, o voto não ou em branco, mais as presenças do deputado Amanda Teixeira, deputado Arantes, registro o voto sim, deputado Rodrigo Lopes. Portanto, está aprovado o subsistimento número 2. Com aprovação deste subsistimento, ficam prejudicados o 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno, proédio de lei 626 de 23, do deputado Betinho Pinto Coelho, que dispõe sobre a desafitação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo e adora o município de Munhoz, a área correspondente à Comissão de Justiça, conclui pela constitucionalidade do projeto. Na forma do subsistimento número 1 que apresenta, as comissões de transporte e administração pública opinam pela aprovação do projeto, na forma do subsistimento número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, na hora dos inscritos, inscrito a discussão, vamos dar início à votação deste substitutivo. Em votação. Esse projeto determina a desafetação de um trecho da rodovia MG 460 com extensão de 2 quilômetros. Isso significa que esta área pode ser doada, o projeto autoriza o Poder Executivo a doar essa área ao município de Munhoz. Aliás, uma área correspondente ao município de Munhoz, com a finalidade, então, de instalação de uma via urbana. Você vai proceder a segunda chamada de votação, hein? Votação. A exemplo do que a gente vê em projetos como esse, a gente tem aqui manifestações favoráveis, tanto da Prefeitura de Munhoz, quanto do Governo do Estado, através do Departamento de Estradas de Rodagem, manifestando, infaboravelmente, portanto, a essa doação. E o município fica responsável pela conservação, então, dessa via pública, a partir desse trecho. Votarão 5,40, senhores e senhores deputados, o voto não em branco, portanto, está aprovado o substituto número 1. Discussão em primeiro turno, Proédio de Lei nº 1136, de 23, do deputado Fábio Abelá, que autoriza o Poder Executivo, adora o município de Desteu, de Entre Rios, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui, pela constitucionalidade do projeto, na forma do substituto número 1, que apresenta a Comissão de Administração Pública, opina pela aprovação do projeto, na forma do substituto número 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, na hora do dos inscritos, em cerce a discussão, portanto, vamos dar início a vota... Deputada Amanda está inscrita, vai encaminhar, deputada? Ah, ao final. Portanto, vamos dar início a votação do substituto número 1. Em votação. De acordo com esse projeto, o Poder Executivo fica autorizado a doar ao município de Desterro, de Entre Rios, um imóvel com área de 2 mil metros quadrados, situado na estrada de Cerrado. Ele será destinado à construção de uma unidade de saúde com o objetivo de ofertar serviços do Programa de Saúde da Família, o PSF. Presidência, vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. A Prefeitura de Desterro de Minas também se manifesta nesse projeto, explicando a necessidade de se construir uma unidade de saúde na localidade citada aqui no projeto de lei, para que a população não precise se locomover a outra região para receber atendimento. De novo, temos também manifestação favorável do próprio governo do Estado. presidência, encerra a votação, e, portanto, votaram 38, senhoras e senhores deputados. Sim, não voto não ou em branco, mas a presidência da deputada Ana Paula está aprovada o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno por lei 2148, de 24, do deputado Zé Guilherme, que autoriza o Poder Executivo adora o município de Bambuí, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, projeto, na hora do desins, que se inserça a discussão, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Mais um projeto de doação de imóvel em votação agora no plenário. Neste, o Poder Executivo fica autorizado a doar ao município de Bambuí um imóvel com área de 3 mil metros quadrados situado na Praça da Bandeira, lá em Bambuí, destinado ao funcionamento de uma escola municipal. Presidência vai proceder segundo a chamada de votação. Em votação. O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça acionou o governo para verificar a opinião sobre essa questão da doação e recebemos aqui na Assembleia o ofício dizendo da manifestação favorável a essa alienação, uma vez que o Estado não tem projetos para o aproveitamento desse imóvel, esclarecendo que esse bem já está vinculado à Secretaria de Estado de Educação para o funcionamento da escola municipalizada Antônio Torres. Votaram, sim, 35 senhoras e senhores deputados, mais a presença do deputado Mauro Tramonte, deputado Alencar da Silveira. Registro, voto sim, deputado Mauro. Registro, voto sim, deputado Alencar. Mais a presença do deputado João Júnior. Está aprovado o substitutivo número 1. Pela ordem, deputada Aleninha, antes da deputada Aleninha, agradecer a todas as deputadas e deputadas por mais esta tarde de votações. E, a partir de amanhã, nós temos vetos que estarão travando a pauta. Enfim, vamos dar sequência nas discussões. Portanto, questão de ordem, deputada Aleninha. Obrigada, presidente. Eu queria cumprimentar a todos que nos acompanham de forma remota, os colegas parlamentares aqui nesta tarde, que com muita alegria e entusiasmo recebemos e confirmamos, então, a presença da nossa ministra, Macaé Evaristo, que durante esta legislatura compartilhou conosco muitos desafios, mas também muitas conquistas, muitas risadas. Enfim, estou aqui para desejar a ela muita sabedoria, muita paz, muita luz. Afinal, discutir direitos humanos no Brasil tem sido um desafio não só para quem é ministro, mas para todos nós que defendemos a vida. Discutir violência sexual, assédio moral, enfim, tudo aquilo que viola a vida humana é um desafio para o nosso tempo, para a nossa sociedade. Afinal, o Brasil ainda tem um ranqueamento enorme, Minas Gerais também, com relação à violação de direitos. Por isso, nós daqui do Parlamento seguiremos irmanados com a nossa querida Macaé, nesse desafio que é de todos nós, entendendo que ela vai cumprir um papel muito importante, fundamental para o país. Mas é com muita alegria mesmo que nós, daqui do Parlamento, nós mulheres, mulheres negras, nós que defendemos a vida, estamos aqui para desejar boa sorte, para desejar que ela cumpra bem sua missão, que ela cumpra bem o seu papel. E aqui nessa casa, ela deixou legados muito importantes na Comissão de Educação, na Comissão de Cultura, como ela mesma disse, na construção do primeiro e único Estatuto da Igualdade Racial do Estado de Minas Gerais, que foi tão brilhantemente construído ao longo desses meses, num processo muito participativo, com a presença dos movimentos de combate ao racismo no Estado, com a construção de movimentos que lutam pela igualdade racial, por uma sociedade de oportunidades para o povo negro, das periferias, o povo pobre. Então, Macaé Evaristo, vá em paz com Deus nessa missão, que você possa cumprir bem aquilo que você vem cumprindo em Minas Gerais, desde como secretária de Estado e Educação, como vereadora em Belo Horizonte, como parlamentar dessa casa e agora como ministra. Pode contar sempre conosco. É isso, presidente. Muito obrigada. Obrigado, deputada Leninha. Parabéns pela fala. Deputado Leleco, pediu também pela ordem. Portanto, nós vamos passar as declarações de voto. Já está na declaração? Pela ordem, presidente. Deputada Bela, pela ordem. Está bom. Pessoal, eu estou extremamente emocionada com a nossa companheira, Macaé Evaristo, virar ministra dos direitos humanos. Ela, mulher negra, que tem uma experiência brilhante de trabalho no legislativo e no executivo, construindo marcos históricos para uma educação voltada para os direitos humanos. Foi Macaé que garantiu a abertura de muitas escolas indígenas e quilombolas no nosso Estado. Também foi ela que conseguiu debater de forma muito séria no governo federal, como secretária em anos anteriores, a alfabetização. Mas eu queria falar de outra Macaé, a Macaé com quem eu tenho trabalhado desde que fomos juntas eleitas vereadoras de Belo Horizonte. Então, já são muitos dias encontrando Macaé nos plenários de votação desde a Câmara Municipal. E eu queria destacar que a Macaé, além de uma sabedoria enorme e de um abraço, um sorriso muito aberto, ela nos encanta com uma ironia fina, um jeito de olhar para as adversidades que nos faz rir e perceber que a sabedoria ancestral do povo negro, das mulheres, dos lutadores e lutadoras vão atravessar qualquer momento difícil que nós individualmente ou coletivamente tenhamos passado. Evaristo também, é importante dizer, é de uma família que esse ano está finalmente sendo reconhecida depois de muitos anos de ausência de reconhecimento. Macaé é nossa ministra e há poucos tempos atrás Conceição Evaristo finalmente entrou na Academia Mineira de Letras. O reconhecimento do legado das Evaristo, da força dessas mulheres, nos dá muita força enquanto mulheres para seguir lutando, para seguir acreditando, para seguir nos inspirando na sua trajetória. Eu não tenho dúvida de que Macaé vai ser a melhor ministra do governo Lula e não podia deixar de expressar aqui a minha alegria, a minha gratidão pelos anos que a gente compartilhou lutas, sorrisos, choros e muito samba também juntas. Viva Macaé! Obrigado, deputada Bela, parabéns pela fala. Deputada Ana Paula, tem a palavra. Boa tarde, presidente. Faço também o uso aqui da palavra nesse momento para cumprimentar e saudar a nossa Macaé Evaristo, deputada estadual, agora ministra dos Direitos Humanos e Cidadania no Brasil, um Brasil ainda profundamente marcado por inúmeras situações de afronta aos direitos humanos, de toda a diversidade da nossa população, da população LGBT, QIA+, da população indígena, da população quilombola, mas de todo cidadão, de toda cidadã brasileira que tem os seus direitos cerceados pela marca ainda histórica do machismo, do racismo que está enraizado na nossa população. Eu queria destacar que a Macaé, ela tem em si todas as qualificações necessárias para estar num espaço de muita visibilidade, mas de muito trabalho no nosso país. Ela que, assim como eu, é assistente social, educadora, teve uma passagem muito importante pela política municipal aqui em Belo Horizonte, foi uma das secretárias municipais de educação de maior relevância na nossa prefeitura, onde Belo Horizonte naquele momento foi destaque, destaque nacional da política de educação, que infelizmente perdeu o seu protagonismo ao longo dessa última gestão. Macaé também esteve à frente da Secretaria de Educação de Estado, enfrentou a difícil realidade daquele governo impactado por muitas realidades, mas não se furtou a discussão da promoção de uma educação de qualidade para a nossa juventude, para os nossos alunos. Então, Macaé, nós sabemos que a tarefa é difícil, mas se fosse fácil, não seria para você que está acostumada a ter que trabalhar muito para conquistar, mas sempre entregou com qualidade, com respeito e com muito amor o seu trabalho. Então, presidente, todos nós, deputados e deputadas dessa Casa, estamos hoje muito felizes em ter uma colega de trabalho, uma companheira, uma mãezona no Ministério dos Direitos Humanos, nos representando e cuidando do nosso país. ela que está no Estado que recentemente marca aí um dos mais graves crimes ambientais e crimes humanitários como os de Mariana e Brumadinho. Tenho a certeza que Macaé levará para o Ministério esse compromisso intransigente com a promoção da dignidade da pessoa humana. Muito obrigada, presidente. Obrigada, deputada Ana. Parabéns pela fala, deputado doutor Jean. Senhor presidente, eu também gostaria de cumprimentar a deputada Macaé nessa data importantíssima dizer que Minas Gerais, o nosso Partido dos Trabalhadores, o nosso bloco, essa Assembleia Legislativa está dando a esse país uma ministra, uma mulher aguerrida, uma mulher negra de muita luta nesse Estado. Eu não poderia lembrar de outra mulher, assim como fez a deputada Bela, lembrar de outra evarista. em 2014, quando eu fui candidato a deputado, uma senhorinha, Maria Antônia Evaristo, me descobriu nas redes sociais e entrou em contato comigo e nos deu apoio. E eu não sabia que essa senhora guerreira era mãe da deputada Macaé, que eu iria conhecer mais tarde como secretária de Estado de Educação. Dona Maria Evaristo, parabéns, parabéns pela filha maravilhosa que muito contribuiu conosco nessa casa e que a senhora também empresta essa filha a fazer um papel bonito em todo o país, a cuidar dos que mais precisam, a cuidar dos mais pobres. Minas Gerais, o Brasil, os vales do Jequitinhonha, do Mucuri, as comunidades tradicionais, agradecem muito. Parabéns, Dona Maria Antônia Evaristo, parabéns, colega Macaé. Obrigado, deputado doutor Jean, deputado Ricardo Campos, questão de ordem. E finalizando, após deputado Ricardo, deputada Amanda Teixeira. Obrigado, novo presidente, quero saudar caros colegas, deputados e deputadas dessa casa. Primeiro, agradecer aos nobres colegas pela aprovação em primeiro turno do nosso projeto de lei 329-2023, que reconhece Mirabela como a capital mineira da carne de sol. Nós que temos a macaxeira, nós que temos a mandioca, nós que temos a carne serenada, então são tantas as nossas carnes, mas a carne de sol de Mirabela, ela é exclusiva, ela é específica, com uma forma centenária de tratamento e mais ainda de condução, desde do abatedouro até a comercialização, sendo uma riqueza cultural, sendo uma riqueza gastronômica, que potencializa a economia de Mirabela, a economia de Montes Claros e de todo o nosso norte de Minas. Então, quero aqui agradecer a todos os nossos deputados, a todos os colegas deputados e deputadas por essa aprovação, dizer da alegria de conduzirmos aqui essa aprovação. De maneira bem especial, quero cumprimentar, parabenizar agora a nossa grande companheira, Macaé Evaristo, que em breve tomará posse como nossa ministra dos Direitos Humanos. Ela, conhecedora das causas sociais, conhecedora da necessidade do povo pobre, do povo negro, da população quilombola, ribeirinha, vazanteira, irá ocupar um espaço que realmente lhe é merecido. E nós sabemos que pela sua vasta experiência, terá condições de poder executar aquilo que nós sonhamos ao lado do presidente Lula. Colocar água nas comunidades rurais, garantir o direito do ser humano ser realmente respeitado, junto àquilo que prefaz na nossa Constituição Federal e, mais ainda, dar dignidade às minorias, às minorias, aos indivíduos. Macaé realmente é um nome que contempla Minas Gerais. E, ao lado do nosso ministro, Alexandre Silveira, com certeza, irão promover um direito humano fundamental que tem sido tirado do povo mineiro pelo governador, que é a inclusão de Minas Gerais no programa Luz para Todos. Eu tenho percorrido centenas de comunidades rurais, centenas de assentamentos, centenas de comunidades quilombolas que vivem na escuridão, que vivem na lamparina e nós queremos que a CEMIG tenha a coragem de colocar em documento aquilo que ela falou que não irá fazer em audiência pública nessa casa no último dia 27 de maio, deputado Lys, meu líder. A CEMIG teve a coragem de falar que não é interesse do governo ligar a energia de forma gratuita, uma vez que não é gratuita, porque o Ministério de Minas e Energia dispõe de 10 bilhões de reais no orçamento do programa Luz para Todos. O presidente Lula voltou a fazer o Brasil a voltar a ser feliz com Luz para Todos em todo o Brasil e em Minas Gerais um direito fundamental garantido na Constituição tem sido negado pelo governo do Estado, pela CEMIG com o programa Luz para Todos. Esse documento formalizado pela CEMIG dará condições para que o Ministério de Minas e Energia possa, juntamente com o ANEL, juntamente com o Conselho Nacional de Energia, aprovar para que a EMBEPA, empresa brasileira de energias nucleares e energias, possa ser executora e nós possamos ver as milhares de famílias mineiras que vivem na escuridão pelo descaso, pela falta do respeito do governador, pela falta do respeito do presidente da CEMIG em não colocar o programa Luz para Todos, sendo que o governo federal é o pagador. Então, a ministra, nossa nobre colega e agora ministra Macaé Evaristo vai ter esse papel fundamental de fazer com que Minas Gerais cumpra a sua obrigação que é de colocar o Luz para Todos para o nosso povo. Então, quero aqui, de maneira bem especial, parabenizar a nossa companheira Macaé Evaristo. E quero também aqui, deputado Ulisses, novo presidente Tadeu, pedir a sensibilidade dessa casa para que nós possamos continuar combatendo a fake news, principalmente há 26 dias das eleições, onde pesquisas manipuladas, pesquisas falsificadas e sabe-se lá como são feitos mecanismos por aqueles que querem um poder absoluto para si mesmo, tentam manipular a grande sociedade publicando pesquisas que são, do meu modo de vista, manipuladas e muitas vezes feitas a quatro dedos, a quatro mãos, para que possam beneficiar somente aqueles que têm interesse nelas. Então, o papel da Assembleia, juntamente ao Tribunal de Contas, ao Tribunal Regional Eleitoral, é combater essas fake news, em especial as pesquisas falsificadas que têm sido publicadas em todos os jornais e nossas mídias. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ricardo. E, finalizando essa tarde, com a palavra a deputada Amanda Teixeira. Senhor presidente, desde que eu cheguei aqui nessa casa, o deputado do PT, Leleco Pimentel, vem batendo na tecla do fato do meu pai ter sido ministro. E hoje, eu discursar na tribuna, ele olha para mim e diz que não quer ofender ninguém, mas que agora Minas está bem representada como ministra. Eu convido vocês a irem nos stories do deputado Nicolas Ferreira. Não irei comemorar nenhum ato desse desgoverno Lula, um desgoverno que vem arrebentando com a economia no Brasil, que vem acabando com as nossas estatais. O povo brasileiro não o reconhece como presidente. O povo sofre com esse Lula na presidência da República. Então, hoje eu vejo milhões de pessoas nas ruas que falam fora Lula. Ele está acabando com o nosso país. a gente não vê a hora de chegar em 2026 e tirá-lo da cadeira da presidência da República e colocá-lo onde ele merece. Então, eu não irei comemorar nenhum ato do governo Lula, independente com quem quer que seja. Eu sou contra esse governo, eu sou contra tudo que diz respeito a esse governo. E, mais uma vez, eu te convido, vá nos stories do Nicolas Ferreira, que lá estará tudo que a gente precisa saber. No entanto, eu também queria abordar uma outra situação e questionar a OSTF. Por que que um desembargador solta Deolane Bezerra em quatro dias e concede prisão domiciliar para ela, que é acusada de lavagem de dinheiro, de associação com jogos ilícitos, e quanto às mulheres, às mães que, por algum modo, estiveram no 8 de janeiro, ficaram oito meses presas. 479 mulheres, mães, foram tiradas de suas famílias e ficaram oito meses presas, enquanto que Deolane Bezerra, apoiadora do Lula, foi solta por um desembargador em quatro dias. Então, qual que é a regra do Alexandre de Moraes? se todas elas tinham endereço fixo, não tinham antecedentes criminais e não iriam fugir da justiça? Qual é a regra do STF, do ministro do STF que deixou com que 479 mulheres fossem colocadas distantes de suas famílias? E hoje, um desembargador solta Deolane Bezerra. Então, eu queria saber por que o judiciário faz essa distinção entre mulheres do oito de janeiro e Deolane Bezerra, que é uma apoiadora do governo Lula. Ela foi presa novamente por descumprir ordem judicial, no entanto, teve a oportunidade que 479 mulheres não tiveram. Se isso não é perseguição política, eu não sei mais o que é. Muito obrigada. Obrigado, deputada Amanda, da presidência, portanto, encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de amanhã, de 11 às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado a todas e a todos mais uma vez. Agora são 3 horas e 35 minutos.